Acredita em mim Acredita em mim O que faria a você Acredita em mim Quando digo que provavelmente não irá viver sem chorar Acredita em mim Quando digo que mesmo se o choro durar A vida não vai parar Cavei uma conversa em que uma voz diz Uma coisa que procuro sempre lembrar Veja o sol Mesmo com nuvens escolheu aparecer Então você Mesmo sofrendo tem que escolher crescer Do mesmo lugar que você é a mim Como você é, amor, eu voltarei Você é igual a mim Então faça por mim O que faria a você 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh